um sistema de incentivo a doações espontâneas. O sistema baseia-se nas leis de doações mútuas e voluntárias, conforme está no Código Civil Brasileiro, através da lei de doação. Para participar é simples, você inicia com apenas R$ 20,00, podendo chegar até R$ 110.000. No primeiro nível, você doa R$ 20,00 e recebe R$ 60,00. No segundo nível, você doa R$ 40,00 e recebe R$ 360,00. No terceiro nível, você doa R$ 160,00 e recebe R$ 4.320,00. No quarto nível, você doa R$ 1.320,00 e recebe R$ 106.000,00. Isso tudo sem precisar vender nenhum produto. Faça parte da maior rede de doação Money Right.